Quando lemos Ezequiel capítulo 47, nós podemos pegar este texto e exemplificar, pegar como um exemplo de nossa intimidade com Deus. Porque Ezequiel vai dizer, eu fui pego e fui levado ao templo. Isso me faz entender que tudo começa no Senhor, exemplificando a pessoa do Senhor. Isso me faz entender que para se ter intimidade com o Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira e não é de qualquer forma que vamos ter intimidade com Deus. Porque tudo começa nele e por que não ter uma intimidade com Ele, começando nele. E Ele vai dizer que ali quando Ele chega no templo, ou seja, chega ali na presença do Senhor, Ele se depara com um rio. E Ele ali vai trazer pelo menos quatro níveis. Ele vai dizer que o primeiro nível pegava em seu tornozelo, o segundo nível pegava em seus joelhos, o terceiro nível já pegava em sua cintura, e no quarto já não era possível mais passar a pé e sim só passava a nado, que possivelmente já chegava em seus ombros. E isso me faz notar os níveis de intimidade com o Senhor. Isso também me faz ver que tem como sim sempre melhorar a nossa intimidade com o Senhor. Porque às vezes nos deparamos e pensamos, opa, acho que minha intimidade com Deus já está bom, porque eu já estou conseguindo orar duas horas, sendo que antes eu orava dez minutos, opa, parece que agora minha intimidade com Deus está melhor. E simplesmente olhamos para isso e simplesmente paramos. Achamos que está muito bom, achamos que não tem como melhorar, mas lendo Ezequiel 47 me faz perceber que tem sim como sempre melhorar, sempre mergulhar mais na presença de Deus. Porque você já notou que tudo, praticamente quase todas as coisas nas nossas vidas, faz nos retornar à margem, faz nos querer voltar para a margem do rio, faz nos voltar para o início de tudo. Tudo nos mostra, tudo nos leva, as correntezas das nossas vidas não nos impulsionam, não nos ajudam a mergulhar mais, mas nos levam a voltar para a margem do rio, para voltar ao início de tudo, para poder sair da água. E isso acontece na nossa vida, tudo nos leva a isso, acontece alguma coisa na nossa vida, ele nos leva a voltar à margem, ele nos leva a sair da presença de Deus. Praticamente quase todas as correntezas que chegam à nossa vida, elas não nos impulsionam, elas não nos fazem mergulhar mais, não nos dão prazer para mergulhar mais, mas nos fazem voltar à margem do rio. E se porventura você está à margem do rio, ouse nadar de novo, ouse mergulhar na presença do Pai, peça ao Senhor, meu Deus, me ensina a nadar, me ensina a mergulhar, meu Deus, faça com que as correntezas da vida não me fazem retornar à margem, não me fazem, meu Deus, retornar ao início de tudo, não me façam, meu Deus, a sair da presença, meu Deus, mas me dê coisas, meu Pai querido, me dê momentos, me dê motivos para poder mergulhar cada vez mais na Tua presença, que eu nunca venho estar satisfeito com o meu nível de intimidade com o Senhor. Porque ultimamente a minha oração, quando eu entro no secreto com Deus, a minha oração tem sido, sabe, quando você entra em um labirinto ou quando você vê uma imagem de uma pessoa entrando em um labirinto e de repente ela vai começando a entrar, ela vai entrando mais fundo naquele labirinto, vai entrando cada frecha, cada espaço, ela vai entrando e de repente ela olha para os lados e percebe que está perdida. Ela não sabe como voltar mais, ela não sabe que caminho pegar para poder sair daquele labirinto. E ultimamente a minha oração tem sido essa, Senhor, meu Deus, eu quero mergulhar tanto na Tua presença, eu quero entrar mais fundo, cada vez mais fundo na Tua presença, que eu chegue o momento, eu pare, olhe ao meu redor e diga, eu me perdi. E é isso que eu quero dizer, meu Deus, eu me perdi na Tua presença, eu me perdi, meu Deus, nessa essência, eu me perdi, meu Deus, mergulhando na presença do Senhor, porque é assim que eu quero sentir perdido na presença do Pai, ao ponto de eu não conseguir mais entrar, achar a porta de saída, a ponto de eu não conseguir mais encontrar, como que eu saio? Porque às vezes entramos na presença do Senhor, mas está tão raso que tudo nós podemos voltar a pé, porque está raso ainda, opa, eu posso voltar, mas quando o profeta vai dizer que ele se encontrava em um nível, que não podia mais voltar a pé, só a nado, ele quer dizer, foi tirado toda a minha base, foi tirado todo o meu sustento, agora eu dependia somente do Senhor. E é nessa posição que nós devemos estar na intimidade com Deus, a ponto de tirar toda a nossa base, a ponto de tirar todo o nosso sustento e dizer, eu dependo somente do Senhor, eu não posso, eu não consigo mais voltar à margem. Você já notou uma imagem de um mar, que as maravilhas, elas não se encontram num raso, elas não se encontram na superfície, mas elas se encontram lá na profundez, onde o seu esforço tem que ser maior, onde o seu mergulho tem que ser maior, onde o seu esforço tem que ser mais constante. A mesma coisa acontece na intimidade com Deus, as coisas mais belas, as coisas de experiências, as maravilhas do Pai, não estão no raso, não, você não consegue contemplar a maravilha, a plenitude do Senhor no raso, você vai encontrar a plenitude do Senhor lá no fundo, onde vai precisar de um esforço maior, onde vai precisar de um esforço mais constante. Ouse mergulhar, ouse mergulhar cada vez mais fundo, não se contente no raso, não se contente numa coisa superficial. Se hoje você pensa, um, um, outrora, eu estava tão fundo, eu estava tão mergulhando tão profundamente, mas parece que hoje eu me encontro no raso. Para que hoje você possa olhar e dizer ao Senhor, meu Deus, me faz mergulhar novamente, me faz, meu Deus, mergulhar, me ensina a nadar, me ensina a mergulhar, porque eu quero sair do raso. E sempre se lembre, nunca se contente com a sua vida espiritual. Sempre pense, sempre dá para melhorar mais. E também sempre se lembre, uma vez no raso, sempre você terá uma oportunidade de mergulhar novamente.